Segura Me dá Me dá Me dá Me dá Dá pra mãe Paca Acho que talvez Esse é o momento agora Me dá Me dá Joga Você também faz parte Nós somos humanos Você ferveu ali Viu o Victor diferente Mas você pode acreditar que você foi muito bem Você pode sair daqui Da apresenta Foi muito bom ter você aqui com a gente Muito obrigada Você não vai embora não E você que assina o Preclama se liga, tá? Porque daqui a pouco vai rolar a cabine de descontração com o eliminado de hoje. O Victor vai tá bem pertinho de escrever essa história junto com a gente. Tira a foto. Eu desejo pra você todo o sucesso.